É o forró ao vivo com Frank Aguiar O cãozinho dos teclados Vem, faz comigo o que bem quer Não vejo a hora da gente se amar Vem, faz comigo o que quiser Amor, já estou na sua Vem, faz comigo o que bem quer Não vejo a hora da gente se amar Vem, faz comigo o que quiser Amor, já estou na sua Fala, pirraia! Gosto quando você me apaga Minha doce paixão Gosto desse teu vestido, meu amor E nesse delírio A gente rola no chão Você me faz amor endoidecer Você me faz amor endoidecer Você me faz amor endoidecer Muito obrigado, pirralha A festa continua direta aqui no parque Valeu, boi! Só alegria com o Frank Aguiar Vai lá, Manuel do Saxo Tentei esquecer de mim Pra lembrar de você Mas não sei o porquê Mas não sei o porquê Você foi me deixar Vem, eu preciso te ver Me explique o porquê Você se foi Ah, eu estou aqui Não sei nem sorrir Sem ter você Vem, eu preciso do teu amor Eu preciso do teu calor Quero sentir você Ah, eu estou aqui Não sei nem sorrir Sem ter você Vem, vem, eu preciso do teu amor Eu preciso do teu calor Quero sentir você Tente esquecer de mim Pra lembrar de você Mas não sei o porquê Você foi me deixar Vem, 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 vem Eu preciso do teu amor Vem, 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 vem Eu preciso do teu amor Eu preciso do teu calor Quero sentir você Ah, ah, eu estou aqui Não sei nem sorrir Sem ter você ter você. Vem, eu preciso do teu amor, eu preciso do teu calor, quero sentir você. Ah, eu estou aqui, não sei nem sorrir, sem ter você. Vem, eu preciso do teu amor, eu preciso do teu calor, quero sentir você. Ah, eu estou aqui, não sei nem sorrir, sem ter você. Vem, eu preciso do teu amor, eu preciso do teu calor, quero sentir você.